Boa tarde a todos, mais uma vez a gente vem apresentar um reforço e mais uma vez um fato inusitado que já está ficando recorrente de apresentar um jogador após ele ter feito a estreia. Eu particularmente não acho isso ruim, porque isso mostra a competência e a celeridade que o nosso departamento de registro, hoje sendo tocado pela Luana, pelo Gilberto, pelo Paulo, estão fazendo um trabalho excepcional. A gente, contando com essa celeridade do clube que hoje cede o Lucas em empréstimo para nós, o Santos, entre a chegada dele e a viagem, que a gente já contava com esse registro dele no BID há tempo para jogar, então a gente não perdeu tempo. Mas também não poderia deixar de cumprir os protocolos e fazer a apresentação formal de mais um reforço nosso, que é um jogador de características que a gente vinha buscando. A gente já queria trazer esse jogador de velocidade para dar um pouco mais de opções para o nosso treinador, para implementar as ideias ou as possibilidades de jogo que ele achar melhor. Então a gente traz um jogador que tem essa característica de velocidade como carro-chefe e um jogador que fez a carreira praticamente toda na Europa, um jogador que tem uma rodagem muito boa de alto nível, praticando futebol em alto rendimento. E eu não tenho dúvida que vai, já está, hoje já fez duas partidas, já está começando a mostrar as credenciais. Eu tenho certeza que com o passar do tempo, com mais ritmo, ele só tem de evoluir. Então, oficialmente apresentado, dando as boas-vindas para o meu xará, para o Lucas, que ele seja bem-vindo, que ele seja feliz aqui na passagem dele pelo esporte e que juntos possamos alcançar os objetivos do clube esse ano. Bem-vindo. Lucas, um abraço, Wellington Araújo, da Rádio Clube de Pernambuco. O esporte fará aí dois jogos importantíssimos contra dois grandes times do futebol brasileiro, Santos e São Paulo. A minha pergunta que eu faço para você nessa sua apresentação oficial é o que o esporte deve ter mais cuidado nesse time do Santos que você conhece tão bem. Bom, é um prazer, todo meu, falar com você. Realmente serão dois jogos muito difíceis, dois adversários grandíssimos, que a gente sabe a grandeza. Bom, primeiro focar no primeiro jogo, que é o Santos, um adversário onde eu conheço, estava há um ano. Acredito que temos que entrar muito focado na partida, muito ligado desde o primeiro minuto, porque é um time que conseguiu um resultado positivo agora dentro de casa, os 3x1. E vai querer vir, mas a gente tem que jogar dentro de casa, se impor, fazer o que a gente vem treinando, o que o professor vem pedindo, nos impor dentro de casa. Que eu tenho certeza que se a gente fizer tudo certo e a gente pode alcançar um resultado positivo na partida. Bom, é, infelizmente eu não posso atuar, mas eu vou estar de fora torcendo. Eu acho que o jogador quer estar jogando sempre, independente de onde ali, eu me sinto bem à vontade do meu para frente, o professor sabe disso, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Quero poder ajudar de todas as formas possíveis. Bom, o Santos, como eu falei, vem do resultado positivo, mas a gente vai ter que se impor, a gente vai ter que impor o nosso ritmo jogando dentro de casa. Tenho certeza que se a gente fizer um jogo, um jogo do qual a gente vem treinando e planejando, a gente possa sair com resultado positivo. Lucas, boa tarde. Daniel Gomes, da TV Globo. Eu queria saber se existe muita diferença ainda em jogar em casa, mesmo com esse cenário atual. Sem torcedor, com estádio vazio, até que ponto faz diferença, porque o Sport ganhou o jogo em casa contra o Ceará, foi para jogos fora, não conseguiu vencer e agora tem mais uma sequência de jogos em casa. Eu queria saber até que ponto, mesmo sem torcida, o quanto pesa. Eu também queria saber em relação a ouvir o barulho da torcida na caixa de som. É uma coisa diferente, é uma coisa que ninguém estava acostumado a ver. Se aquilo ali motiva, se vocês sentem empolgados mais com aquele barulho mesmo artificial, ou se não faz diferença? Bom, a gente vem se adaptando a esse novo futebol, acho que jogar fora de casa, com certeza tem uma diferença, jogar dentro de casa, as viagens, acaba você tendo que se deslocar, acaba sendo mais cansativo, mais desgaste. Mesmo sem torcida, acredito que quando você joga dentro de casa é um favor que favorece bastante, porque como eu falei, as viagens são desgastantes e também como a gente sabe que está jogando dentro de casa, a gente tem que se impor e mostrar o nosso futebol. Lucas, como é que vocês jogadores do esporte receberam, acharam, qual é a opinião de vocês sobre o protesto que uma das uniformizadas fizeram ontem à noite no desembarque da delegação rubro-negra aqui na capital pernambucana? Um pouco surpreso, mas nada que deixe a gente assim assustado, acho que jogar em time de tradição como esporte vai ter esse tipo de cobrança, a gente está ciente disso, mas por outro lado a gente está muito focado no trabalho que a gente vem realizando e vamos continuar focado para a gente poder dar sequência no campeonato brasileiro.